No centro de Porto Alegre, foi dada a largada para os 16 dias de enfrentamento à violência contra a mulher. Uma iniciativa mundial que ocorre anualmente e que no Rio Grande do Sul está sendo organizada por um comitê interinstitucional. Nós vamos visitar 16 cidades, levando informação, levando notícias, levando serviços, especialmente para as mulheres, com ações que objetivam exatamente esse enfrentamento da violência doméstica, da violência contra a mulher. O ônibus Lilás, assim como unidades móveis de outras instituições, vão estar mobilizados pelos municípios até o dia 10 de dezembro, levando informações e oferta de atendimentos e serviços gratuitos, como registros de ocorrência, exames e orientações jurídicas. É um calendário anual que todas as instituições e todas as sociedades participam justamente para tentar uma conscientização, para que as mulheres se identifiquem nessas situações de violência, para que os órgãos, de certa forma, se mobilizem, se organizem, para tentar conscientizar as mulheres, especialmente, para romper o ciclo da violência. Quase um terço dos processos criminais existentes dizem respeito à violência doméstica. Portanto, é um problema gravíssimo, é um problema que tem que ser enfrentado. No primeiro dia da ação, muitas mulheres que passavam pelo local puderam ser orientadas para identificar e denunciar situações de abuso e violência. Eu acho que todas as mulheres devem estar bem instruídas sobre isso, porque hoje em dia, mais do que nunca, no tempo que a gente está vivendo, a mulher não precisa estar passando por isso dentro de casa, porque a mulher é muito independente, ela consegue se virar sozinha. Então, se é para viver com alguém dessa forma, sofrendo, apanhando violência, assim, então é melhor ficar sozinha, então ter umas instruções para como lidar com essa situação. A chefe da Polícia Civil, delegada Nadine Onflora, afirmou que os indicadores levantados nos últimos dois anos mostram que a maior parte das mulheres vítimas de feminicídio nunca chegou a realizar uma denúncia e nem solicitar uma medida protetiva ou buscar os serviços de apoio social do Estado. Um dado que pode ser mudado através da informação e de ações educativas. Então, são essas mulheres que nós queremos atingir. Nós queremos dizer para os homens e para as mulheres o quanto é importante denunciar, fiscalizar esse tipo de violência, mudar uma questão cultural, falar sobre o assunto. São 16 dias que buscam conscientizar a população, dizendo que todo mundo tem que meter a colher. Aquele velho jargão de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, ele está ultrapassado, ele não cabe mais dentro da nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto